Se você trabalha com imagem e deseja ter um negócio na internet vendendo com recorrência, sem ter que preocupar de ficar revirando a internet, procurando uma plataforma para fazer isso e um fornecedor que despacha isso direto para o teu cliente, é porque você não conhece a Dropprint. A Dropprint tem tudo isso interligado. Lá a gente oferece um site para você configurar de forma fácil, criar seus produtos com o criador de mockup e o criador de produtos instantâneos, com poucos cliques você consegue ver o preço de custo e o preço de venda de cada quadro, o que faz você criar um produto que às vezes poderia demorar horas e em menos de 3 minutos o seu produto já está no seu site.